Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo não esquece de deixar o seu like porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus queridos, a aposta de Bitcoin por El Salvador não parece estar compensando. O valor de 2.301 bitcoins adquiridos pelo país latino-americano caiu R$ 33 milhões à medida que o preço do Bitcoin atingiu essa semana o seu menor preço desde dezembro de 2020. O presidente Naíbe Bukele gastou um total de R$ 103 milhões em Bitcoin, segundo dados compilados pela agência de notícias Bloomberg após El Salvador ter transformado o token em uma moeda corrente em 2021. Atualmente o caixa em Bitcoin em El Salvador vale apenas R$ 70 milhões. Aparentemente, sem se deixar abalar pela recente queda do mercado, na segunda-feira Bukele anunciou que havia adquirido mais 500 bitcoins, tweetando que El Salvador estava comprando na queda. E essa aquisição equivale a cerca de R$ 15 milhões. El Salvador se tornou o primeiro país a tornar o Bitcoin moeda corrente em 7 de setembro de 2021 e no mesmo mês El Salvador havia adquirido 150 bitcoins e em outubro mais 420 bitcoins. Bukele é alvo de críticas por sua falta de transparência em como El Salvador gerencia suas alocações em Bitcoin, quem controla as chaves privadas e o uso do dinheiro público para o projeto de Bitcoin do presidente. Apesar dos alertas de autoridades americanas, do setor bancário e do Fundo Monetário Internacional, ou FMI, além de protestos contra a adesão ao Bitcoin pelos próprios cidadãos, Bukele não suspendeu seus planos e recentemente divulgou a proposta para uma cidade de Bitcoin. Desde a alta recorde de R$ 68 mil por moeda em novembro de 2021, o Bitcoin perdeu 55,4% do seu valor, sendo negociado até o momento neste vídeo por R$ 28 mil. E bom meus amigos, apesar de achar que não devemos obrigar as pessoas a nada, inclusive não devemos obrigá-las a usar um dinheiro que elas não querem, eu acho a iniciativa de Bukele muito válida porque só demonstra o quanto ele acredita no Bitcoin e no seu potencial. Se ele não é transparente, bom aí já é outro assunto. Mas quem já entendeu a representatividade do Bitcoin não se abala com pouco. Muito obrigada por terem assistido e até mais.